Voltamos agora ao Óbidos Vila Natal, onde estão a decorrer várias atividades até 31 de dezembro este ano, com muita magia, não é assim? Mariana Moraes? É verdade, com muita magia e muitas atividades. Neste momento estamos na sala do gabinete do Pai Natal, onde as crianças se estão a preparar e estão a fazer as suas próprias gravatas para se vestirem a rigor. E estarem em condições de conhecer finalmente o Pai Natal. Temos aqui dois irmãos, o Miguel e o Marco. Miguel, o que é que estás a fazer neste momento? Uma gravata. Uma gravata para quê? Para mim. Para ti, que é para conheceres o Pai Natal, não é? Sim. E o teu irmão está muito empinhado? Estou a fazer gravata para pôr na parede. E já fizeste uma que tens aqui ao pescoço? Para mostrar ao Pai Natal. Olha, e o que é que vocês vão dizer ao Pai Natal? Eu queria umas sapatilhas da Nike. Ah, e o irmão? Eu ainda não sei, estou a pensar. Estás a pensar, mas vocês já estiveram com o Pai Natal alguma vez? Já. Quando? No ano passado, muitas vezes. Mas estão ansiosos ou não? Sim. Sim. E portaram-se bem este ano? Sim. Sim. O que é que é portar-se bem? É uma pessoa que se porta bem e não faz as neiras. Muito bem. E já viram quem é que está aqui ao vosso lado? É o Pai Natal que vai avaliar se realmente se portaram bem ou não, não é assim? Claro, como é evidente, eu faço as perguntas tradicionais, portar-se-te bem. Toda a gente diz que sim. Eu tenho a impressão que as lagoas estão-me a tentar enganar um bocadinho. Mas enfim, pronto, normalmente todos nós temos os nossos dias e eles também, naturalmente. Umas vezes partam bem, outras vezes partam assim e assim. Não pode é porque está sempre mal, isso é que não pode ser. Mas eu abrigo, porque eu tenho uns óculos que veem muito bem, são muitos anos a olhar para meninos e a ver se eles às vezes... Enfim, eles todos, eles são bonzinhos. Pelo menos ao pé de mim. E esta altura do ano em que tem mais trabalho, cerca de quantas crianças é que já recebeu? Ai, ao longo dos anos já recebi muitos milhares de crianças, muitos. Este ano já recebi também já mais de mil. Mais, bem mais de mil. E qual é a reação das crianças quando o vêem? Ai, eles ficam... Há uns que ficam expectantes, outros têm medo, outros ficam delirantes, vêm-me abraçar. Depende muito das idades. E também da forma como os pais as conduzem. Porque o medo dos pais transmite-se aos filhos. Ou o receio que a coisa não corra bem, às vezes, transmite-se aos filhos. Mas acaba sempre por correr bem, geralmente. Corre quase sempre bem. Termina bem, pelo menos. E o que é que estes jovens mais desejam para este Natal? Qual é a ideia que têm? Bem, a grande maioria deles querem os seus brinquedos preferidos, aqueles brinquedos chamados da moda, aqueles que se veem na publicidade da televisão, essas coisas assim, aqueles que são relacionados com alguns bonecos que aparecem em alguns canais de televisão. Há outros que têm, assim, uns desejos mais específicos. na área do desenho, quando gostam de desenhar. Ou há meninos que pedem coisas fantásticas, da criatividade e de outras áreas científicas também. Pedem microscópios e telescópios e coisas assim, globos. Enfim, há de tudo. Há pedidos muito engraçados, há pedidos muito difíceis de atender. Alguns pedem tecnologias, muitos pedem tecnologias, não é? E, enfim, é isso. Eu digo sempre que é um bocado difícil de atender aos pedidos caros. E deve ser difícil dar conta de tudo, porque eu vi muitas cartas na sua secretária. É, tenho imensos pedidos. Alguns pedem-me imensas coisas. Eu digo logo que só faço uma seleção e que entrego um ou dois prendas. Não pode ser mais que isso. Muito bem, muito obrigada. E aqui, um duende. O que é que está aqui a acontecer com estas crianças? Hoje é um dia de muito trabalho. Pois é, e elas agora estão a fazer uma gravatazinha para irem todos bonitos ver o Pai Natal. Mas antes de chegarem ao Pai Natal, parçam por um gabinete onde vocês estão. O que é que vocês lhes ensinam e como é que eles reagem? Ah, eles reagem muito bem. Olha, às vezes somos nós que lhes ensinamos coisas, outras vezes são eles que nos ensinam a nós. Muito bem. E aqui, os pais destes irmãos dos gêmeos, do Miguel e do Marco, é a primeira vez que os traz aqui a óbito de Vila Natal? Não, não. Eles vêm todos os anos, desde que nasceram. E são eles que pedem para vir? Como é que eles reagem? Eles adoram vir cá, por isso é que nós vemos cá todos os anos. E como é que está a ser o dia de hoje? Está a ser bom, hoje está muito bom. Hoje não tem muita gente. Viemos cá no fim de semana e não conseguimos entrar, porque está de muita gente. E diga-lhe, eles portaram-se bem como dizem ou assim, assim? Assim, assim. Muito bem, muito obrigada. Eles vão agora conhecer o Pai Natal nesta Vila Natal de Óbites, que está a decorrer aqui no Castelo, até ao dia 31 de dezembro.